Sinais e sintomas de doença renal crônica, um problema também conhecido como insuficiência renal, que nada mais é do que quando os nossos rins começam a falhar, quando eles começam a não funcionar da forma como deveriam. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui o meu Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres que me assistem hoje, no dia 8 de março de 2024, 9h30 da manhã. Quero parabenizar todas as mulheres, não só do Brasil, como também do mundo inteiro, por esse dia. Sem vocês, nós não seríamos quem somos, nós não estaríamos aqui. Então as mulheres são as mães, as mulheres são as educadoras. Então eu deixo aqui o meu abraço e o meu beijo a todas as mulheres aqui do canal, nesse Dia Internacional da Mulher. Então, nesse rápido vídeo, eu vou te contar quais são sinais e sintomas de alerta de que o seu rim precisa de ajuda. E eu também vou te mostrar como você deve se proteger da doença renal, ou seja, como você deve proteger os seus rins da insuficiência, da doença renal crônica. E por que é importante a gente saber isso? Primeiro, porque a doença renal crônica é silenciosa. Então aí no mundo inteiro, são cerca de 800 milhões de pessoas com problemas renais. E boa parte dessas pessoas só descobre que tem algum problema renal quando já está na hemodiálise, quando já tem que substituir os rins porque eles não estão mais funcionando. Nos Estados Unidos, esse número é ainda maior. Uma a cada sete pessoas tem doença renal. E aqui no Brasil, são cerca de 10 milhões de pacientes com algum grau de insuficiência. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre sinais e sintomas de doença renal, aquilo que você consegue enxergar ou aquilo que você consegue sentir que está errado com o seu gins. E na segunda parte, que é a mais importante, nós vamos falar sobre a prevenção. Então, quais são as medidas que você deve tomar para reduzir o seu risco de ter algum problema renal. Então, eu vou falar sobre hábitos, sobre alimentos que você deve preferir no seu dia a dia. Então, pessoal, já vai escrevendo aí no chat, nos comentários, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu adoro saber de onde as pessoas me assistem, de onde as pessoas acompanham aqui no canal. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal do Nordeste falando, quando eu vejo o pessoal da região Sul, quando eu vejo o pessoal do Brasil, da África, do México, da Argentina, da Colômbia, de Portugal, falando aqui no canal, é algo que é bastante gratificante para mim. E mais do que isso, pessoal, além de você comentar aí, me dizendo onde você está, e também me falando se você tem algum problema renal, eu peço, por favor, que você curta esse vídeo. Porque quando você curte esse vídeo, a gente ajuda as pessoas que não têm acesso a hospitais, que não têm acesso a médicos, a terem acesso a essa informação, que sim, é de utilidade pública. As pessoas precisam saber quais são os sinais e sintomas de que o rim dela não está funcionando, porque uma vez ela sabendo, ela vai poder procurar ajuda se um dia isso acontecer com ela. Então, pessoal, por favor, eu peço que você curta esse vídeo, que você deixe esse like para ajudar uma pessoa que você nem conhece a também cuidar dos rins dela. Tá bom? Vamos lá. Quais são os 10 sinais de alerta de doença renal? Primeiro, coceira na pele, o prurido. Porque os rins, eles filtram as toxinas do nosso organismo. Então, ele tem uma função de limpeza do nosso corpo. E quando essa função, quando o rim não está funcionando, essa função acaba sendo prejudicada, e aí os resíduos se acumulam no sangue e podem causar coceira, que geralmente é intensa e que parece que vem lá de dentro. É uma queixa bastante comum falar, doutor, parece que eu tenho uma coceira que vem lá de dentro. Nono sinal, na verdade é um sintoma, é a comida com gosto de metal. Então, mais uma vez, quando os rins não funcionam, eles não filtram o seu sangue corretamente, e aí os resíduos começam a se acumular. E o acúmulo de ureia gera o que a gente chama de uremia. E pode alterar o sabor dos alimentos, e por esse motivo também pode causar falta de apetite. Oitavo sinal, porque é aquilo. Sinal é tudo aquilo que a gente consegue medir, ou ver, ou sentir. No caso, o nosso oitavo sinal é mau hálito. Então, nós conseguimos sentir pelos nossos sentidos, pelos sentidos de outra pessoa, nós conseguimos sentir o mau hálito. Também causado por essa uremia. Então, é um hálito com cheiro de peixe, um hálito com cheiro de urina, ok? De amônia. Então, como eu ia dizendo, os sintomas são aquilo que você sente, então dor de cabeça é um sintoma, enjoo é um sintoma, dor no peito é um sintoma, as dores, de modo geral, são sintomas, cansaço é um sintoma, fraqueza é um sintoma. Então, são coisas que nós não conseguimos ver, ou medir. Agora, o sinal a gente consegue ver e medir. O que é um sinal? A febre é um sinal. Uma mancha na pele é um sinal. O aumento, a aceleração do ritmo cardíaco, uma palpitação, isso pode ser um sinal. Então, essa é a diferença entre sinal e sintoma. O nosso sétimo sinal, um outro sinal aqui, que a gente consegue ver, é o inchaço nos pés, nas pernas e no rosto, porque os jeans, eles controlam o balanço de sais minerais e também de eletrólitos e de líquido, no nosso corpo. Então, quando há um excesso de líquido, um excesso de fluido no nosso sangue, eles são excretados pela urina. E aí, se você bebe água demais, os jeans vão jogar esse excesso de água fora. Só que, quando o seu rim está fraco, quando o seu rim está falhando, quando o seu rim está doente, ele não consegue mais remover o excesso de líquido. E aí, o que acontece com esse líquido? Esse líquido se acumula no corpo, formando um inchaço, que a gente chama tecnicamente de edema. E aí, tem que prestar atenção, porque o inchaço, ele não é observado apenas na doença renal. Então, ele pode ser observado na doença cardíaca. Então, se a pessoa tem algum problema cardiovascular, ela também pode ter um problema, ela também pode apresentar um inchaço, o edema, mas, na doença renal, esse inchaço costuma ser mais no rosto, além de nas pernas, costuma ser no rosto, nos braços, enquanto no inchaço, no edema de origem cardíaca, ele costuma ser mais nos membros inferiores, nas pernas, tá bom? Nosso sexto sintoma é a fadiga. E por que isso acontece? Porque o rim, além de filtrar o nosso sangue, ele também é fundamental para produzir as células do nosso sangue. Então, os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina. E essa eritropoetina é responsável por estimular a produção de glóbulos vermelhos do nosso sangue. Glóbulos vermelhos esses, que transportam oxigênio, que transportam nutrientes para as diversas partes do nosso corpo. E aí, quando o nosso rim está morrendo, quando o nosso rim está falhando, ele não produz eritropoetina. E aí, sem eritropoetina, a sua medula óssea não vai ter o estímulo para produzir as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, e aí você vai ter anemia. E a anemia vai te dar cansaço, fadiga, fraqueza. E os seus músculos e o seu cérebro vão começar a se cansar rapidamente, porque não vai chegar oxigênio, não vai chegar nutrientes para eles. E aí, eles vão ficar cansados, fracos. Ok? Nosso quinto sintoma é a falta de ar. E essa falta de ar acontece por dois motivos. O primeiro motivo é pelo excesso de líquidos acumulados no corpo, exigindo o maior trabalho por parte do coração, e esse líquido que pode se acumular no pulmão também, gerando essa falta de ar. E o segundo motivo é a anemia por conta da falta da eritropoetina. Um, uma manifestação bastante comum é uma pessoa que não consegue dormir à noite, porque ela fica sem ar, ou ela perde o fôlego rapidamente ao caminhar. Ela pode ter sensação de afogamento, de tontura, de fraqueza. Então, tudo isso aí pode ser relacionado à falta de ar. A pessoa que diz, tá com falta de ar? Não! Mas eu ando um pouquinho, fico muito cansado, subo um lance de escada, fico muito cansado. Isso aí é de espinéia. Isso aí é falta de ar. Tá bom? Nosso quarto sintoma é sentir frio, mesmo estando calor. Então, os pacientes com doença renal crônica costumam sentir muito mais frio, tendo inclusive calafrios quando outras pessoas não sentem nada. E isso também é por conta da possível anemia associada à doença renal crônica. Terceiro sintoma é a dificuldade de pensar claramente. Então, a primeira causa é por conta do acúmulo de toxinas no sangue, porque o rim não consegue filtrar e aí esses resíduos se acumulam e essas toxinas acabam não deixando o cérebro funcionar corretamente. E a segunda causa é justamente a anemia, já que o cérebro não recebe o oxigênio de maneira adequada e isso pode acabar dificultando também a concentração, pode acabar gerando problemas de concentração na pessoa. O segundo sinal, sinal e sintoma, né? São náuseas, sintoma, e vômitos, sinal. As toxinas se acumulam no corpo e esse grave acúmulo de resíduos acaba gerando vômitos. E o primeiro sinal, pessoal, o primeiro sinal, que é bastante comum também, talvez seja o mais comum, talvez seja um dos primeiros que a pessoa vai perceber, eu vou te falar já já, mas antes eu peço que você, caso ainda não esteja inscrito no canal, que você faça isso agora. Por quê? Você é egoísta aqui, né? Por que eu quero que você se inscreva? Eu quero que você se inscreva porque eu quero chegar a um milhão de seguidores. Mas o que você vai ganhar em troca disso? Você vai ganhar informação, você vai ganhar saúde, você vai ganhar um médico aqui, amigo teu, que vai estar aqui para te ajudar em algum momento que você precisar, que vai responder as suas dúvidas aqui, tá bom? Que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, a ter mais energia, mais disposição, mais saúde. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botãozinho preto de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João. Não se esqueça também de ativar o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Então, pessoal, nosso primeiro sintoma aqui hoje são as mudanças na urina. Então, gente, eles fabricam urina e quando ele falha, quando ele para de funcionar corretamente, isso também pode mudar. Então, a pessoa pode urinar com mais frequência, a urina pode ficar muito clara, ela pode urinar muito pouco, duas, três gotinhas, ela pode simplesmente parar de urinar, ela pode levantar à noite para urinar várias vezes, isso também pode ser algum problema de coração, algum problema de próstata, alguma infecção urinária. A espuma pode ficar, desculpa, a urina pode ficar espumando, pode ficar espumosa, o que indica proteinúria, a presença de proteínas na urina, que significa que o seu rim está falhando ao filtrar dessas proteínas, isso mostra que ele não está funcionando bem, uma urina mais escura que o normal, põe dentro conter sangue, então, tudo isso aí também pode indicar doença renal crônica. Avisos, pessoal, você não precisa ter todos os sinais e sintomas para desconfiar de doença renal, o vídeo ainda não acabou, essa é a primeira parte, tem a segunda parte ainda, onde eu vou te mostrar como se proteger da doença renal, que é a parte mais importante. Então, vamos lá, não precisa ter todos os sintomas para desconfiar da doença, se você tiver ali dois, três, quatro desses dez sinais e sintomas que eu falei, você deve buscar um médico, e quanto antes você iniciar o tratamento, ou seja, o quanto antes você diagnosticar e começar a tratar o problema, menores são as chances do problema evoluir para algo grave, e você viu aqui, pelo que a gente conversou, que o seu estilo de vida, que as suas escolhas no dia a dia são extremamente relevantes para a saúde dos seus rins. O que a gente falou aqui? O que causa a doença renal? Pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, e tudo isso está diretamente relacionado às escolhas que você faz no dia a dia. Está relacionado à sua alimentação, ao seu peso, se você fuma ou não, se você bebe ou não, se você faz atividade física ou não. Então, o melhor remédio para você proteger os seus rins da doença renal crônica é o estilo de vida saudável. Comer bem, manter um peso saudável, dormir bem, controlar a ansiedade, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar, fazer atividade física, tudo isso será extremamente relevante para a saúde dos seus rins. E eu te ensino como você tem esse estilo de vida, como você pode colocar esse estilo de vida em prática, que além de ajudar os seus rins, vai te ajudar também a controlar a pressão, diabetes, colesterol, ansiedade, insônia, tudo isso sem remédio, sem exame e sem médico. tá bom? Então, as informações desse livro, o Código da Longevidade Sem Hábitos para Passar de 100 Anos, um livro da minha autoria, as informações contidas nele, tem o potencial de transformar a sua vida para melhor e fazer você ter mais energia, mais disposição, dormir melhor, comer melhor, usar menos remédio para a pressão, usar menos remédio para o diabetes, tudo isso é possível se você colocar as orientações em prática. Então, olha, faz o seguinte, clica aí agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu Código da Longevidade na versão digital que é atualmente a única versão disponível. Então, quando você clica aí ou no link dos comentários, fixado nos comentários, ou no primeiro link da descrição, você vai ter acesso a um desconto. Doutor João, tenho medo de comprar o livro, ser ruim, não gostar e ter jogado meu dinheiro fora. E aí, o que o senhor me diz? Eu te digo que você não precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Então, você tem uma garantia incondicional de satisfação.